Ah, meus queridos irmãos, minhas irmãs, se qualquer um de nós, eu mesmo, nascesse e não tivesse uma casa, nascesse e tivesse que ficar debaixo de uma ponte, nascesse e estivesse morando no cortiço, é claro, eu não ia ficar preso dentro daquele casebre, é claro que eu partiria para a rua, ninguém me seguraria e em dois tempos eu não estaria apenas um menino na rua, eu seria um menino da rua. A rua, de certo modo, fica sendo a mãe dos pequenos e aqui eu queria lembrar os meus irmãos cristãos de todas as denominações, que a moral nos ensina que quando a situação é de extrema necessidade, os bens se tornam comuns. Quando o menor sai de casa e vai com aquela vontade de trazer um pouco de leite para o irmãozinho pequeno e não tem trabalho, ele sai, sai procurando, acaba encontrando uma correntinha de ouro, sei lá de quê, e se aproveita e tira. Será que isto é roubo ou naquela situação tudo se tornou comum, se tudo se tornou de todos? É claro, as autoridades muitas vezes não entendem isto. Meus queridos irmãos, quem é que pode dizer ao ver um trombadinho que não tem culpa, direta ou indireta, da situação daquela criança, será que nós já demos tudo o que podemos dar?